Eu morri que minha mãe ia sofrer, mas tô presente pra ver minha filha crescer Juntando grana nessa porra desde as esquinas, produtos diferenciados, não falo de rimas Cês falam de gang, de joias e trap, eu conheci a facção cordão de ouro e rap Ei, só bota a mão pra cima, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Se você não passou, faz um pau, vai ficar distante, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou É da hora, admiro sua representatividade, eu sei que você veio de longe de outra cidade Mas vai entender que eu falo a verdade, contra a nova geração e museu de antiguidade Aí cê vai entender que eu, crio minha rima, como se fosse um hectares Breno os hectares batendo na cara do MC, por isso que não faz frio Hoje nego, acabo com todos os ares, eu gosto do pelo que é thread Lembrar até o meu, é natural ficar igual, mas Breno já surpreendeu Porque eu tô no pódio, Bob e Marley é desesplode, eu te conheço, desesódio Uou, 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 uou Bate esse cara no treco, ei, bate esse cara no treco, ei, 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 ei Bate esse cara na leste, ei, bate esse cara na leste, ei, 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 ei Adu Bob e Marley tá clichê, eu achava que você tinha uma rima criativa Eu vi que você gosta muito do dread, a tentativa não deu certo, mas vale a tentativa Cê sabe mano que agora eu vou rimando, mandando um freestyle, cê falou até de amor Sabe que eu tô te mostrando como é que faz um freestyle com amor Mas sabe que aqui eu tô na paz suave, por isso que cê não encaixa na base Por isso que consequentemente eu tenho que falar que hoje cê fica no quase Sabe que eu tô suave, fazendo freestyle, essa aqui é a trajetória A diferença é que eu sou do museu, cê tava fazendo história e eu tava fazendo história Essa é a grande diferença, meu freestyle é que compensa, por isso que eu fico um clã Ou seja, no caso eu vi sozinho, só pela minha quebrada eu posso voltar amanhã ou depois Não importa, cê sabe que o bagulho aqui é desse jeito mesmo Porque aqui eu não tremo, faleceu eu bato no Breno Vamos pra votação, falando pra um sonho com vontade, não gostou, palminha, certo? Da forma que aconteceu, barulho para as irmãs de Breno Diferentemente, barulho para as irmãs de Pedogue Pra um sonho com vontade, é o Breno Bênus 1x0, mas tudo que vai Volta Quem terminou Começa Fala uma puta aí que o DJ só vai soltar quando tiver com geral com a mão levantada Daquele jeitão Batalha da Leste, 12 anos, caralho E aí DJ Paul Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Ah, não vem com essa Bob Marley Pedogue Porque seu cabelo é do size show bob Então agora é com isso Agora eu te ensino como eu domino O bagulho eu predomino Esse é o hip hop Então eu te ensino É pro bep, a levada é outra Mas eu sei que em qualquer beat tua rima é pouca Por isso sabe que independente eu não tô de touca É, cê sabe que a parada é louca Eu tô suave Por isso mano eu chego no flow Tua peita é de rock Eu sou skacista, rock'n'roll Pode crer meu mano que eu chego Cê não vai entreter O único rock que tu conhece é Major RD Mas você não entende o que pode amar Que agora aqui eu vim te atacar Eu vim me destacar Pode crer meu mano assim de praxe O seu rock é Major, o meu nego Max É Breno, vai deixar meu parceiro Vem, vó, 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 vó Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste De novo, mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste É, é muito engraçado Você fazer a comparação Pra mim foi de demente Eu sou o Side Show Bob Engraçado que minha rima é a que parte de frente Comparte, já que cê amarelou na minha frente Mas vai entender de BH Prefiro Harley A gente faz uma visão vira cultura Side Show Bob Marley Cê não sacou? Eu posso ser uma fusão Da suas rimas não adianta Cê não adivinhou Eu respeitei a sua vez Eu tentei escutar a sua vez Mas só foi que macau Cê falou até do cabelo Calma que eu te dou um conselho, cara Agora vem no sudete Capante line O cabelo eu não tentei fazer uma imitação Porque é o dread preformer Que chega e mata o freestyle Cê sabe que o frenos vai fazendo isso Rima que é boa Mas você foi infeliz Otário Cê não se superou Mas tudo bem Pelo menos no seu cabelo Consigo rap É isso Mas em questão das linhas Cadê as punchlines do meu oponente? Ele não conseguiu Sobressair Calma que aqui eu bato de frente Me sinto rimando sozinho Eu não sou X-Tentation Mas rimando contra mim mesmo Sou Tyler The Creator Terceiro 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 Calma, calma, calma Tem uma parada aqui na Batalha do Leste Que nós é democrático Tem que ser todo mundo junto Eu vi umas pessoas fazendo nó Então vamos pra votação Certo? Daquele jeitão Quem começou foi você, né, irmão? Aê Barulho pra um só e com vontade Agora é a hora de se expressar, hein? Barulho pra quem gostou das imãs Jupê Dog Jupê Dog Diferentemente Barulho pra as imãs do Brenos Eu acho que deu o Brenos Se tem que pé de mão, tá suave Brenos para a próxima fase Muita barulho para o Pedag Também Diretamente Dá um salve aí a